O escritor André Ritz está com um novo livro na praça, A Imagem Social, que fala sobre a possível culpa da dominação da imagem pela atual decadência cultural e violência. Apesar de, na opinião do autor, isso acontecer no mundo inteiro, o Brasil infelizmente sofrerá as consequências de forma mais acentuadas. O país já é carente em educação e cultura, além de ter inúmeras outras carências. Então, o jornalista e escritor André Ritz, que está lançando o livro pela editora Santista, Ateria das Palavras também, do nosso amigo jornalista também, Marcos Vinícius Batista. André, tudo bem com você? Obrigado pela sua participação, sua audiência aí, tudo bem? Tudo bem, Fernando, obrigado. Obrigado pelo espaço aí. É isso. André, esse livro que está sendo lançado está chegando aí, ainda não chegou, né? Está chegando, né? É, ele chegou, na verdade, essa semana, chegou no comecinho da semana, e agora a gente, aquelas pessoas que compraram na pré-venda, já estão recebendo. E ele continuamente à disposição de quem não comprou ainda, está lá no site do Ateria das Palavras, e pelo preço ainda da pré-venda, com o desconto da pré-venda. Muito legal. Esse livro, A Imagem Social, já é o teu décimo livro? Não, não. É uma sequência de livros que é impressionante, uma produção enorme, que o André, André Santista, André rei de Santista, professor universitário, jornalista também, e esse aí é o quê? O seu sétimo, o oitavo, décimo? É o sexto. É o sexto livro. Sexto livro. Até o final do ano, com a pandemia, o André chega ao décimo, isso é tranquilo. André, A Imagem Social, o que te levou a escrever sobre esse livro? Na verdade, assim, eu escrevi em 2000, eu tinha escrito O Fazer Doido, que era em homenagem ao centenário da televisão. E não falava só de televisão, falava de imagem de maneira geral. E aí eu comecei a tecer algumas teorias em torno da imagem. E o Máquina de Fazer Doido era um livro muito primário, muito, assim, simples, era um livro feito para os meus alunos, era uma coisa mais poeril, vamos dizer assim. E aí eu quis continuar nessa praia aí e resolvi começar a escrever o Imagem Social, que é, obviamente, a minha teoria da imagem, entre aspas, feita de maneira um pouco mais profunda. Qual foi o problema? O problema é que eu comecei a escrever esse livro logo no comecinho dos anos 2000, e eu levei mais de 13 anos para acabar o livro. E cada vez acontecia alguma coisa, cada vez as coisas iam se modernizando mais, a tecnologia alçava mais, e aquelas coisas que eu tinha discutido iam acabar ficando pelo caminho, né? E aí, então, demorou um pouco, mas aí saiu. Falei, vou botar o ponto final e saiu. Muito legal. 13 anos, então tem que ser mais do que brindado aí, afinal, livro bem interessante. O que dá para, obviamente, você, com esse longo tempo, para os dias atuais? O que você pode identificar, pelo menos um trecho para mostrar aí para os nossos internautas, telespectadores que estão nos acompanhando? O que dá para um pedacinho que o leitor vai encontrar no seu livro? Então, a gente faz vários tipos de análise pegando determinados aspectos do cotidiano, né? Então, a gente vai falar muito de educação, né? Porque, obviamente, como professor e também o meu mestrado em educação é uma parte que me interessa muito. A gente fala também sobre as relações sociais, o que mudou nesse meio tempo e tal. E algumas teorias que, obviamente, que são malucas, entre aspas, né? As pessoas podem não concordar. Por exemplo, um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Violência nos estádios de futebol talvez não existisse se não existisse uma transmissão tão tecnológica do jogo. Por quê? As pessoas em casa estão acostumadas a ver um jogo fantástico do ponto de vista de geração de imagem, né? Então, sempre é bom a gente deixar claro que todo o viés desse livro é o viés da imagem, né? Então, as pessoas, quando vão ao estádio, elas veem um jogo normal, um jogo real, né? E o jogo real não tem de câmeras, não tem coisa dentro do Google, não tem câmera voando em cima do campo. Então, é uma experiência meio frustrante em relação àquilo que ele vê em casa. E aí, qualquer tipo de provocação, qualquer tipo de desconforto pode gerar uma briga. E essa briga pode acabar em violência, né? Isso é só uma ideia, uma das ideias que estão no livro. Claro que você pode achar isso uma bobagem, mas, assim, tem várias coisas documentadas que vão tentando construir esse raciocínio. Muito bem. André, meu querido, quem tiver interesse, você falou que já... Quem tiver interesse, como é que faz, então, para adquirir o livro, a imagem social, o sexto livro, né? Nosso amigo Marcos Vinícius Batista, nosso amigo Marcos, ele entrou aqui no nosso Instagram também, participando também. Ele que é o editor, junto com a Beth. Enfim, ótimos profissionais também, que amanhã participa. Marcos Vinícius Batista também, agora o novo psicólogo também, ele vai bater um papo amanhã com nossos internautas. Aí já fica o convite para você que está nos acompanhando também. O psicólogo, jornalista, escritor, também livreiro, Marcos Vinícius Batista. Como é que faz? Então, quem quiser comprar, pode entrar diretamente para o site da editora, que é www.atelietepalavras.com. E aí pode entrar lá e comprar esse e outros livros da editora e outros livros meus que comentam lá. Se alguém quiser comprar direto pelo Instagram, pode entrar no meu perfil no Instagram, que é o Dreheats, é D-R-E-R-E-T-T-E-S. E lá tem um linkzinho lá, na bio, que vai jogar você numa página onde você pode comprar o livro. Tá, só não vai dar para lançar pessoalmente aí, mas virtualmente aí. Ainda não. Vai fazer sucesso, mas sem problema vai ter um grande lançamento aí, junto com até poder, quem sabe, quantos outros livros, o sétimo, o oitavo livro, que serão lançados simultaneamente, André. É, quem sabe, né? Se Deus quiser. Um forte abraço, meu querido. Sucesso aí na empreitada aí, sucesso na imagem social. Muito obrigado. Obrigado.